Música Oi pessoal, sou o Cristiano Seix da Casa dos Quadrinhos. Você está no CDQ News. Durante toda a semana, a nossa equipe fica de olho em todas as notícias e novidades relevantes do cenário nacional e internacional de quadrinhos, animação, 3D, esculturas, cinema, séries, games e novas tecnologias para entretenimento. E copelamos as melhores delas para vocês. Ah, antes de começar com as notícias, já se inscreve no canal da casa e ativa o sininho também. Lembrando que o link para as notícias estará na descrição deste vídeo. Prontos para começar? Faça 4 horas aulas grátis na casa. Esses são os dias finais para você fazer online gratuitamente 4 horas aulas em algum dos cursos da casa ainda disponíveis. Como roteiro e criação de personagens, ilustração digital, desenho de observação, composição e teoria cromática e também arte para crianças. Esta primeira aula é totalmente gratuita e 100% online em sala virtual de qualidade. Converse com os professores, mostre seus interesses, tire suas dúvidas e aproveite as últimas vagas para os cursos da casa. Lembrando que as aulas são ministradas por profissionais atuantes no mercado nacional e internacional. Vou deixar na descrição do link para você pegar o seu acesso para quantas dessas aulas você quiser. O Festival de Cinema de Tribeca contará com videogames a partir de 2021. Os jogos eletrônicos ocupam um lugar importantíssimo na indústria do entretenimento. E, se antes muitas pessoas ligadas ao cinema viram a mídia com desdém, hoje elas entendem que é preciso reconhecer o seu protagonismo e até mesmo capitalizar em cima dela. Mas, além da questão financeira, o amadurecimento dos roteiros dos games também tem aberto algumas portas. E, pensando em tudo isso, os organizadores do Tribeca Film Festival decidiram dar mais espaço aos jogos. O festival está programado para acontecer do dia 9 a 20 de junho de 2021, na cidade de Nova York. Os jogos podem ser escritos como seleções oficiais do festival, cada uma das quais será elegível para o prêmio Tribeca Games. Mas, além de colocar um novo holofote sobre os jogos eletrônicos, possivelmente fazendo com que muitas pessoas que nunca prestaram atenção nos games passem a olhá-los de forma diferente, esse interesse do Tribeca Film Festival também serve para mostrar o quanto os roteiros dos jogos evoluíram nos últimos anos. Parques da Disney demitiram 28 mil trabalhadores nos Estados Unidos. É isso mesmo. A gigante de entretenimento Disney anunciou, nessa última terça-feira, 28 mil demissões em suas atividades de parques de diversões, cruzeiros, eventos e produtos derivados, devido ao impacto da pandemia. Em um comunicado enviado aos funcionários, Josh Damaro, chefe dos parques da Disney, afirmou que a empresa teve de tomar várias decisões difíceis, incluindo o fim da licença de milhares de profissionais e a demissão de trabalhadores. Os cortes ocorrerão em todos os níveis de pessoal, incluindo executivos, trabalhadores assalariados e oristas de tempo integral, e até mesmo os trabalhadores de tempo parcial. Segundo o diretor, sua equipe cortou gastos, suspendeu projetos e modificou operações para tentar reduzir o número de funcionários demitidos. Mas, entre abril e junho, o faturamento das atividades de parques caiu 85% em relação ao mesmo período do ano passado. Não teve o que ser feito. A editora Devir anuncia relançamento dos mangás Uzumaki, Nonomba e Marcha para a Morte. A editora Devir anunciou por meio de um comunicado para a imprensa que vai relançar três mangás clássicos. Uzumaki, um clássico dos mangás de terror, que mostra uma cidade amaldiçoada por eventos grotescos, desencadeados por um estranho redemoino. Nonomba, que foi publicado originalmente nos anos 70, mistura a história do mangaká Shigeru Mizuki a elementos fantásticos típicos do folclore japonês. E Marcha para a Morte, que traz à tona eventos da vida de Mizuki, dessa vez cobrindo o período que o mangaká serviu na Segunda Guerra Mundial. Os lançamentos estão previstos para outubro, todos em formato de brochura. Além disso, a editora também anunciou que o segundo volume de East of West, HQ de Jonathan Hickman, será lançado em outubro no Brasil. Comic Art Week no ArtStation No dia 1º de outubro, o ArtStation divulgou em sua revista digital o evento Comic Art Week, chamando todos os quadrinistas e amantes de quadrinhos a participarem. Será uma semana inteira dedicada aos quadrinhos, que irá acontecer do dia 5 a 10 de outubro. Durante toda a semana, estará em destaque o canal Comic Art no ArtStation, com os trabalhos de quadrinistas. O evento terá diversos conteúdos relacionados a quadrinhos e artistas em destaque. Se você produz quadrinhos e estava esperando a hora certa para postar, não espere mais. Aproveite o evento para melhorar a sua visibilidade. Ah, vou deixar na descrição do vídeo um link com as instruções de como postar seus trabalhos no canal Comic Art do ArtStation. Mundo Mulher O primeiro lançamento impresso da nova fase da Conrad já em pré-venda Mundo Mulher Woman World, da ilustradora cartunista e animadora canadense Aminder Daliwal, é a primeira publicação impressa na nova fase da Conrad, que começou em junho. A reformulação já passou por lançamentos digitais de HQs como Mayara e Annabelle, Traje a Rigor e Duotone do Vitor Carvalho. A graphic novel Mundo Mulher mostra o que aconteceria quando um defeito de nascença extermina toda a população masculina do planeta, resultando em um mundo habitado só por mulheres. A obra será lançada no dia 28 de outubro e a pré-venda exclusiva na Amazon com desconto e frete grátis para usuários Prime já está no ar. Vou deixar na descrição do vídeo o link para quem quiser adquirir o seu. A editora Conrad ainda lançará em novembro, deixando o último volume da série com a coletânea Calvin Haroldo, intitulado Desbravando Calvin Haroldo, volume 18, à exposição. A artista brasileira faz Inktober só com arte de Nicolas Cage. O artista brasileiro David Kalil está com uma proposta diferente para o Inktober desse ano. Não apenas o ilustrador fará um desenho por dia durante o mês, mas todas essas ilustrações seguem um mesmo tema. O ator Nicolas Cage. A versão do David ganhou o nome de Inktober e traz 31 filmes de Cage. E nesse mês de outubro a casa também lançou um desafio. O 30 dias de desenho. Fizemos uma lista com um item por dia. Postamos essa lista no nosso Instagram. E quem fizer os desenhos e marcar a casa, vamos repostar em nosso perfil e sortear um prêmio no final entre os participantes. A Voz Suprema do Blues. O último filme de Chadwick Boseman ganha primeiras imagens. A Voz Suprema do Blues, My Highness Block Bottom, no título original, foi o último filme gravado por Chadwick Boseman. Ele ganhou as primeiras imagens na última quarta-feira, sendo publicadas por uma das contas oficiais da Netflix. A trama de A Voz Suprema do Blues coincide com os esforços do ator de trazer uma maior representatividade para as produções norte-americanas. O que foi ampliado pelo tremendo sucesso de Boseman como protagonista de Pantera Negra. Com um elenco central majoritariamente negro, o filme conta ainda com representatividade negra fora das telas, nas equipes técnicas. O filme é uma nova adaptação da peça de August Wilson e chega ao catálogo da Netflix nos Estados Unidos em 18 de dezembro, data em que provavelmente deve ser lançado aqui no Brasil também. O cartunista argentino, criador de Mafalda, morre aos 88 anos. O cartunista argentino Joaquim Salvador Lavado, conhecido como Kino, o mestre criador da Mafalda, faleceu no dia 30 de setembro, aos 88 anos. Recebemos essa devastadora e triste notícia do seu editor, Daniel Divinsky, em seu Twitter. A causa da morte ainda não foi divulgada. Kino nasceu em 1932 em Mendonça, na Argentina, onde voltou a morar desde 2017, após a morte de sua mulher, Alicia Colombo. Ele foi o criador de histórias em quadrinhos mais traduzidos da língua espanhola. Sua personagem mais famosa, a Mafalda, nasceu em 64. Uma garotinha esperta, contestadora e filosófica. Inicialmente criada para uma campanha publicitária. Ela ganhou espaço nas tiras de jornais, foi tema de livros e, quase sem querer, se tornou uma espécie de símbolo contra a repressão, que viria a ser vivida pelos argentinos durante o retino militar, na década de 70. Mafalda ainda conquistou outros países, como o Brasil, onde chegou em 73 na revista Patota. Eu mesmo cheguei a usar muito das charges geniais do Kino quando lecionava a disciplina de narrativa visual como um dos exemplos aqui na casa. Ele é o mestre e vai fazer muita falta. 32º Troféu HQ Mix divulga a lista de indicações dos melhores de 2019 e revela a personagem do troféu. Apesar da pandemia que adiou diversos eventos culturais, o Troféu HQ Mix, tradicional evento da valorização da produção da história em quadrinhos no Brasil, será realizado no dia 12 de dezembro, em formato online, claro, nas redes sociais do SESC, que apoia a realização do evento há vários anos. Foram 1.162 itens inscritos em 32 categorias para disputarem o troféu mais desejado dos quadrinhos no Brasil. Jurados e especialistas na área trabalharam durante 4 meses para analisar todos esses trabalhos e escolheram uma média de 10 indicados em cada um dos itens. Os vencedores sairão da votação nacional no mês de outubro pelos profissionais dos quadrinhos entre editores e autores. E alguns dos indicados são professores, ex-alunos, palestrantes ou mesmo amigos do pessoal aqui da casa. Como, por exemplo, indicado a publicação de tira e publicação de humor com Rebeca Prado por Navio Dragão. Indicado Novo Talento, desenhista Giovanna e Grimarães por Holograma. Indicado produção com outras linguagens, com Vítor e o Cafágio, por Turma da Mônica Laços, o filme. Indicado publicação mix e publicação de aventura, terror, fantasia, com Senhoritas de Patins por Gibi de Menininha 2. E para manter a tradição de haver um troféu homenageando um personagem brasileiro das HQs a cada edição, neste ano teremos a Radical Chic, personagem criada pelo cartunista Miguel Paiva, que era publicada na revista Domingo, suplemento do Jornal do Brasil. Em 1993, estreou como série live-action na TV Globo, com a atriz Andrea Beltrão a interpretando. A escultura da personagem foi executada pelo artista Wilson Iguti. Para quem não conhece a história do troféu HQ Mix, ele foi criado em 88 pela dupla Jal e Gualberto Costa, no programa TV Mix da TV Gazeta. O prêmio logo foi apadrinhado pelo então apresentador do programa, Serginho Grosman. Saiu a quarta edição de Forbidden Magazine, uma revista brasileira feita para amantes de RPG, mas quem ama fantasia, aventuras e afins também vai curtir. Ela está recheada de coisa boa, como trazendo a primeira parte da reedição de uma das aventuras de Old Dragon, que as aventuras comecem, ideal para introduzir qualquer novo jogador no RPG. Tem também um super material para geração de aventuras instantâneas para Space Dragon, que você pode usar inclusive como qualquer cenário de RPG com esforço mínimo. Você pode assinar essa revista online e apoiar ela de várias outras formas. Casa dos Quadrinhos na Twitch TV A casa agora tem canal na Twitch TV. Vamos começar a fazer lives semanalmente, igual já acontece no nosso Instagram. Nessas na Twitch, daremos destaque a nossos alunos e ex-alunos no comando. Destinamos esse espaço para eles. Toda semana teremos um grupo de até quatro pessoas na live, desenhando e criando um personagem com as sugestões de quem estiver vendo a live. Vou deixar o link do nosso canal do Twitch TV aqui na descrição. Obrigado por estar conosco mais uma semana e até o próximo CDQ News. Até lá!